Vamos lá galera, dando continuidade aqui a esse mini curso de Mala Direta, eu, conforme eu tinha avisado aí nos últimos vídeos, eu ia mostrar para vocês uma ferramentinha bem bacana para extração de e-mails. O que essa ferramentinha faz? A social e-mail extractor, ela extrai e-mails das principais redes sociais, é isso mesmo. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram e dentro da própria web. Muito fácil de usar. Aqui você vai colocar a palavra-chave, por exemplo, contador. Então você, vendedor de plano de saúde, tem um produto específico aí para o contador, então você coloca a palavra contador ou contabilidade, 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 contraroupa, contabilidade, contabilidade, contabilidade. Isso aí. Então aqui a palavra-chave, categoria ou título, né? Aqui você coloca a cidade, um bairro, uma rua importante. Por exemplo, Avenida Paulista, Avenida Paulista. Então eu acho que a Avenida Paulista só tem aqui em São Paulo, né? Mas digamos no Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, né? Que é a rua principal lá no centro. Aqui em Country, você coloca o país, né? Você pode puxar de qualquer país. E o motor de busca, o Google, que ele sempre traz os maiores resultados. Então a primeira providência que eu ia tomar, ah tá, aqui ó, você tem duas opções. E-mails gratuitos, tá? Aqui em e-mails pessoais, por exemplo, Gmail, Yahoo, ou e-mails de negócio, tá? Então são e-mails.com, .br e por aí vai. Mas a grande maioria tá aqui, tá gente? Nos e-mails gratuitos. Geralmente as pessoas não costumam colocar os seus e-mails profissionais nas redes sociais. Quando você dá um submit aqui, que é pra ferramenta fazer o primeiro filtro. Então você vê que aqui ela já filtrou, né? Então a gente vai buscar primeiro aqui no LinkedIn. Então já fez uma buscazinha aqui e a gente vai ver se consegue extrair alguma coisa aqui do LinkedIn. O LinkedIn não costuma ser uma rede social que a gente consiga extrair muita coisa, não, tá? Mas vamos ver. Você dá um get data aqui e fica aguardando a extração. A maioria no LinkedIn não põe e-mail, né? Já conseguiu um aqui, ó. Desse Jean-Alex. Então ele vai... Ah, ele vai extraindo de 10 em 10. 10 em 10 ele vai extraindo. 10 em 10 ele vai extraindo. Já buscou por 20. Registros no LinkedIn. E trouxe pouca coisa. Como eu falei, o LinkedIn não é uma das melhores redes sociais pra poder fazer extração de e-mail. As duas melhores são o Instagram e o Facebook. Sendo que o Facebook é melhor ainda do que o Instagram. Mas é só pra efeito de mostrar aqui. Eu vou dar um stop aqui e vamos puxar do Instagram. Se você não quiser voltar pra digitar tudo de novo, você pode simplesmente colocar aqui Instagram.com. Tira isso daqui, tá? Mas vamos voltar aqui. Voltamos. Vamos colocar o Instagram agora, ok? Faz o submit de novo, que é pra filtrar. Ó, logo de cara. Você já vê que já tá uma pancada de e-mail aqui, né? Faz um getData. Você viu que ele parou de onde ele vai... Ele vai continuar de onde ele parou. Então, você pode fazer todas as extrações primeiro, pra depois você salvar. Então, getData. Agora sim. Olha só a quantidade de e-mail que ele conseguiu já puxar logo na primeira extração. Primeiros dez registros. Já deu o que foi concluído. Lembrando que aqui é da Avenida Paulista, tá, galera? Se você põe um bairro, é uma busca bem maior, né? Ele perdeu aqui a conta de idade Avenida... Vamos ver no Facebook quantos assuntos a gente vai conseguir. Então, submit é pra fazer o filtro e o getData. Vamos lá. Esse é de longe o melhor pra poder extrair. A gente aguarda aí. Só que é legal também, que pra quem trabalha com imóveis, né? Venda de imóveis. Imagina que você vai ter um imóvel em uma determinada região, né? Então, você pode fazer uma busca bem... bem focada, né? Na região, nas regiões próximas do seu empreendimento imobiliário. Isso é muito legal. Tá. Vamos lá. Continua fazendo extração. Ele já varreu 79 registros. E a gente já tem uma boa quantidade de e-mails. Eu vou dar uma pausadinha no vídeo, pra não ficar muito extenso. E aí eu vou fazer esse filtro já em todas as redes sociais aqui e a gente volta a... da onde parou. Andando aqui é o vídeo... O Google, né? detector, que é uma atividade comum, enfim, normal, tá? Então, ele dá como se tivesse finalizado aqui, mas aí você resolve esse captcha. aqui, né? Aqui é a motocicleta... tal, 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 tal... E... motocicleta... bicicleta... aqui não tem bicicleta... Ai, faixa de pedestre... caraca... caraca... aqui... vamos ver... bicicleta... esse captcha tá chato, hein? Vamos ver... Oh, aleluia! Aí você dá um get data pra ele continuar dando e ele parou. Ó, já varreu 169... O registro já pegou bastante e-mails aqui... e a gente volta daqui a pouco. Só coloquei o vídeo pra vocês verem... essa situação. Colocando agora a contabilidade aqui no... no telegram... no twitter não deu nada, tá? Então, vamos lá... traindo... vou dar mais uma pausadinha e a gente vai tentar... puxar na web... aqui... e aí a gente finaliza essa... parte da extração. Continuando aqui... ele já terminou a busca... no telegram... tirou uns 50 registros mais ou menos... vamos fazer agora na... na web... possibilidade... na avenida... paulista... na web... em... brasilha... submit... vai ter coisa duplicada aqui... mas a gente joga no Excel e remove os duplicados, tá bom? Down, get data... aqui vai ser bastante coisa... então, vocês veem que tá em 366 registros aqui... isso aqui vai subir bastante, tá? Então, eu vou pausar... no finalzinho a gente volta. Bom, galera... terminou aqui... a extração... por contabilidade... na avenida paulista... Ah, bom... mas é 100% avenida paulista... não é, cara... porque... depende de como... o navegador traz esses resultados... a ferramenta faz o papel dela... que é extrair... o que foi colocado aqui no navegador, tá? mas... a gente... tava em 366 aqui... ele buscou mais... sem registro... tem bastante coisa... duplicada aqui e tal... mas a gente consegue facilmente remover isso daí... Feito a busca, você vai... dar um select all... que é pra selecionar todos os registros... e você vai exportar... você vai selecionar uma pastinha... aqui... então... já tem uma pastinha aqui na... área de trabalho... então... eu vou colocar aqui... contabil... contabilidade... avenida... paulista... paulo... e... salvamos... salvou... tá aqui na pastinha... a gente vai abrir... agora esses... esses registros... e vamos fazer uma pequena higienização deles, tá? vou ajeitar aqui... ok... então... aqui nós temos o... título... que seria... é o mesmo que nome... e... os e-mails... que é o que realmente interessa, tá? então... a gente vai começar aqui... seleciona as duas... primeiro negrito aqui... pode mudar isso aqui de título para nome... seleciona as duas colunas... vai aqui na... no menuzinho de dados... e nesse íconezinho aqui, ó... remover duplicados... o que que tá duplicado? o e-mail... inclusive os em brancos vão sair, tá? lá... beleza... então... 208 valores duplicados... encontrados e removidos... sobrou 262 e-mails... aqui agora... certo... aqui também tá... vazio... tiramos... tem um número 13... no finalzinho do e-mail... alguma coisinha... você tem que fazer lá lá... não tem jeito... é mas... porra... você nunca mais vai ter que comprar e-mail... na sua vida, né... então... isso aqui é muito legal... como eu já falei... alguma coisa... vem furado, né... que nem isso aqui... Facebook... né... então... a gente tira... a palavra Facebook... o que que vem grudadinho... eu não sei... mas é só limpar... tá... vem aqui... a palavra telegram... asterisco... isso aqui você tem que tirar... você pode fazer... selecionar... selecionar... selecionar a coluna... dar o ctrl u... e... substituir... substituir por nada... um... 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 não tem nada... deixa eu ler... link... não tem bocadinho... muito bem... instagram... pronto... teve uma só... mas isso... se você fez uma remoção... total... dá uma olhadinha na lista... olha... isso aqui não pode ter... barra contabilidade, contato, legalize, eu não sei se esse e-mail está correto, enfim, não vou mexer nisso não. Provavelmente essa palavra contabilidade não deveria estar aí, mas, enfim, 100%, como eu falei, não vai ser, tá? Ó, isso aqui, tira, não sei porque as pessoas cadastram esse tipo de coisa, bom, contabilidade a gente viu que é uma palavra que está aparecendo em mais de um registro, então a gente vai remover também, ó lá, bom, tiramos, que eu tinha que tirar. Bom, está aqui, a gente tem 262 e-mails, tá? O nome também, você tem que dar um tratinho aqui, viu, cara, porque, ó, isso aqui é um negócio esquisito, eu não sei o que é, vai ficar fora, porque você vê que não faz muito sentido, você tira, né, você não está gastando créditos à toa, né, de enviar uns troços desse aí. Então, tudo que tiver essa palavra, Google, Google, sei lá, você arranca fora. Muito bem, tá aqui. Você vê que os nomes é uma coisa meio estranha de usar, né, mas, enfim, porque tem o nome, tem o usuário aqui, né, eu geralmente eu não vou usar, eu não uso o nome, tá? Eu não uso o nome, eu deixo sem nome, esses e-mails de extração, mas se você quiser fazer uma lista bem segmentada, bonitinha, você vai tratar esse campo aqui, tá? Eu vou arrancar fora, deixar só o campo de e-mail. Salvei. E aí nós vamos, no próximo vídeo, extrair esses e-mails para dentro da plataforma UX, beleza? Até daqui a pouco.